Música Turizangra participa de seminário para discutir o turismo na região da Costa Verde. Vereador e secretário percorre o bairro Camorim Grande, identificando problemas apontados pela população. Avanço da dengue preocupa moradores do Parque Mambucaba. A Associação de Jiu-Jitsu de Angra dos Reis realiza grande encontro, reunindo atletas de toda a região. Essas e outras notícias você verá agora no Jornal Câmara. Música Neste domingo foi comemorado o Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas no dia 22 de março de 1992, que na época também divulgou um importante documento, a Declaração Universal dos Direitos da Água. Nesse texto, a ONU apresentou uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a questão da água. O diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Eusádio Ferraz, comemorou a normalização do nível de água dos reservatórios, mas alertou sobre a necessidade do uso consciente desse bem precioso. E o apelo que eu peço é esse, é um bem precioso. A gente tem visto em todos os momentos, em todas as reportagens, em todo tipo de mídia, a questão da mudança do regime pluviométrico no mundo, e quanto isso vai fazer falta, e já está faltando. Hoje eu tenho uns dados aqui que eu poderia ler, passar aqui meia hora lendo sobre o que a água implica, a sua presença e a sua ausência, causa de mortandade infantil no mundo, por exemplo, em torno de 4 milhões e meio de crianças que morrem por falta d'água. Enfim, é a pessoa ter a consciência que a água é o nosso bem mais precioso para a vida. O secretário de obras e o vereador Claudinho percorreram o bairro Camorim Grande para identificar algumas reclamações da população. O vereador Claudinho levou o secretário de obras Jefferson Decaxe na comunidade do Camorim Grande, para que ele possa providenciar algumas melhorias na localidade. Duas solicitações foram pedidas, reforma da ponte e do PIA. Quero aqui agradecer a presença do secretário de obras, que atendeu prontamente a minha solicitação, em nome da comunidade do Camorim Grande, comunidade que eu sou morador já há 37 anos. Solicitei ao secretário de obras que faça a reforma imediata da ponte que dá acesso à Praia da Bexiga no Camorim Grande, do PIA, do Camorim, que já foi reformado, mas precisa ser reformado mais uma vez, porque muitas embarcações ancoram ali e acabam danificando o volume muito grande de pessoas, de turistas que vão passear. E quanto à ponte que dá acesso à Praia da Bexiga, aquela ponte ali já passou da hora de ser arrumada, ou, na minha opinião, tem que ser construída uma o mais rápido possível. Mas, enfim, a ação tem que ser feita de forma emergencial. Sei das dificuldades do governo, mas aquela situação ali é uma situação emergencial. A gente não pode esperar que uma pessoa se machuque ali, sofra um acidente mais grave, para depois fazer. Então, assim, estou solicitando aqui ao secretário de obra, à prefeitura, de um modo geral, que faça esse serviço o mais rápido possível, que é um benefício que o morador pede e que tem o seu direito. Embora eu seja vereador de toda a cidade, esse pedido eu faço com mais força, porque sou morador do Camorim Grande e preciso ver o nosso bairro, um bairro com qualidade de vida para o morador de Angra dos Reis, como Angra dos Reis como um todo. O Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente está em processo de renovação com a escolha dos novos membros que irão compor o Conselho para os próximos dois anos. A Assembleia Pública para a Escolha dos Novos Membros será realizada na próxima quinta-feira, 26 de março, às 10h, no Auditório da Defesa Civil. Por esse Conselho, deveriam passar os programas sociais em desenvolvimento na cidade, voltados para as crianças e adolescentes. No entanto, a sociedade ainda não conhece muitos mecanismos de participação popular na gestão de diversas áreas e, por conta disso, a participação na maioria dos conselhos ainda é muito tímida. A Turizangra participou de um seminário onde foi discutido o turismo na região da Costa Verde. Com o objetivo de apresentar projeto para os próximos quatro anos na região da Costa Verde, a Secretaria de Turismo do Estado e a Turizrio realizaram um encontro em Mangaratiba. A presidente da Turizangra, Silvia Rubio, esteve presente representando o município de Angra dos Reis e fala sobre o resultado do seminário. Com a entrada do secretário de Estado de Turismo e sendo uma pessoa também sensível às questões aqui da região, então a Secretaria de Estado estabelece seminários regionais para fazer levantamento das demandas, para vir ao local. Não adianta você só ficar lá na capital. E aí começamos aqui pela Costa Verde, até por esse estreitamento que a gente tem de relação, e lá foram levadas as questões pertinentes aqui à nossa situação. Então a questão da infraestrutura, então a questão do fornecimento da luz, da ampla, que é um caso seríssimo que a gente tem, principalmente na Ilha Grande, que qualquer vento mais forte, e aí a gente percebe que não é só Angra, que também é pertinente à Paratia, à Mangaratiba, a questão da telefonia também, que muitas vezes a gente fica incomunicável, e uma coisa que é comum a todos, que é a capacidade de suporte dos nossos atrativos. A presidente da Turizangra avaliou positivo o seminário e disse que Angra já desenvolveu algumas ações integradas. Eu achei extremamente positivo, uma vez que, primeiro que a gente revê as pessoas, uma vez que a gente já tem uma caminhada na situação do turismo e a gente percebe como as questões são cíclicas. Então o que é importante é que nós estamos com um corpo técnico muito forte no governo estadual e também no federal. E aí vai ao encontro da nossa necessidade, dessa situação principalmente do turismo legal, que é o cadastramento e o ordenamento da nossa situação aqui no mar da nossa Bahia. Nesta terça-feira, dia 24 de março, acontecerá o Dia D contra a Dengue na Vila do Abraão, Ilha Grande, com uma grande mobilização contra o mosquito e criadouros. Lembramos que a Secretaria de Saúde possui o serviço Disque Dengue, através do qual qualquer cidadão pode denunciar locais com possíveis focos de mosquito. O número é 3377-7808. A seguir, o Executivo realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre ações futuras.